E ora boas pessoal aqui fala o Ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo Pois é pessoal, hoje trago-vos aqui mais um vídeo de uma coisa que já me trazia aqui há algum tempo Que é postas aqui ao canal em vídeo, pois é Hoje estamos aqui no Strong para fazer mais um videozinho Já sabem que o dinheiro aqui no Strong é sempre um fictício, caralho, tipo não dá pica nenhuma Mas eles pagam, portanto foda-se, um gajo que faz nem os meus vídeos e eu gosto do site Para vocês o dinheiro nunca irá ser fictício Mas já sabem como é que isto funciona, este esquema aqui de vídeos e coisas Pronto, nós temos aqui 150 paus Vamos ver como é que as coisas correm ou deixam de correr E eu vou já começar aqui a meter 15 brocas aqui no vermelho E vamos ver como é que isto dá, já sabem que eu dou cortes, deixem-nas todas Cai vermelho, cai vermelho, cai vermelho, cai vermelho Se não te vês, oh, espalho Piu, vermelho, já está, 15 paus E vitoriosos, iou, iou, iou Isto ultimamente perde é que havia se acabado de pôr 35 no preto Para tentar aqui já chegar logo ali aos 200 Para ver quem é que manda nessa situação Sabes que o ultimamente é tipo, puede Bom, porque ele acerta na cera, amém, oh Drá, 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 drá E aí está, já temos 200 brocas Ah, não, não era 50 euros no preto outra vez Pois é, pessoal, 50 euros no preto Estou confiante bem em outro preto Agora não me fodas, não me fodas Não me apreces aqui com o vermelho em casa Que eu voltei dois chapotes que nem era mau Ele vai fazer isso Porquê? Como acontece isso? Agora aqui é uma maluquice 15 paus no verde 15 paus no verde, uma maluquice assim mesmo Out of nowhere Um gajo não sabe o que é que me deu para fazer isto Mas está-se confiando que vai sair alguma coisa de jeito E não sai ver E se eu preto, se eu preto Eu ia ganhar se tivesse apostado no meu primeiro feeling Mas um gajo vai sempre na situação do verde Porque o verde é mesmo da ordem 35 no preto E roda você Já sabem que eu digo sempre roda você Vocês curtem-me bem que eu diga isso É sempre aquela cena da base E agora espero que saia o meu meio preto Porque um gajo está a fudir E nega! Está-me! Seu preto Estamos a perder ainda 30 dólares Aliás, de que começámos estamos a ganhar, não é? Mas tendo, enquanto o que estivermos a abocar Temos menos de 30 dólares Portanto é isso, vamos apostar desta vez Vermelho foi a minha choice Vamos ver se não me arrependo Meti 30 paus no vermelho O vermelho é um gajo fixe Ele é um sócio bacano Um gajo já costuma dialogar com ele Ele não costuma falhar muito a um trope Por isso lá está Hoje numa será a exceção E o primeiro saca de Kirtoli Mais nada pá Mais nada 15 brocas no verde Esta é a cena mais gracíssima Porque está no verde Eles já sabem que é tipo Tenho um em biroca de chance Mas pode sempre sair E vocês festejam bem muito E caralho não Foi longe ainda Eu pensava que ele ia um bocadinho mais gajo Mas mesmo que estivesse calhado no vermelho ao lado Era uma merda Era uma merda mesmo Porque não ia sair E um gajo quer Mas é que sai Ai que sai 85 euros no vermelho Não é euros É dólares Caraças Mas é a mesma coisa Vamos lá ver o que é que sai Espero que agora saia aqui uma cena fixe Isto tem também aqui um sistema automático Que eu nunca usei Que um gajo vai tentar ver Se isto dá resultado Mais 50 dólares no vermelho Agora vai sair Isto não vai estar Nunca sai vermelho Nunca sai Vermelho não existe aqui Isto não é assim Caraças Isto não é assim Isto tendava Não Não Como 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 é que esta merda acontece Como é que esta merda acontece Esta cena Passar sempre para a frente Vai mesmo devagar E continua sempre até O preto Ah pá E tu f*** E porque eu sou bem fiel Aos meus ideais Mais 50 paus No vermelho Vamos lá ver se esta cena Corre ou não corre Agora tem de correr Manos Se não correr Vai com a muleta à frente Caralho Bora 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 E RIP Yeah Bue da fiche Bue da fiche Zero euros E bem pessoal Foi basicamente isto Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso Fantástico Gosto Não se esqueçam Que este dinheiro Para mim era fictício Portanto Não apostem Assim a maloqueira Se quiserem apostar Apostem com moderação Tenham em conta Que podem sempre perder Ou podem ganhar Eu já ganhei muito Mesmo a apostar De uma bolsa Mas também já perdi algum Portanto Deham a noção isso É basicamente isto Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar o vosso Like e favorito Se querem mais vídeos destes Eu adoro fazê-los E espero que vocês Também adorem De os assistir Porque é para isso Que eu os faço É basicamente isto Até ao próximo vídeo Espero que se realmente Tenham gostado Até ao próximo vídeo E... Viu...